Olá pessoal, tá começando mais um programa Tá Na Mídia pela sua TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude, agradecendo desde já a sua audiência, a você que nos acompanha através das redes sociais e também está sempre interagindo aí através do Canal 16, nessa TV que a cada dia vem chegando na sua casa, trazendo uma programação com entretenimento e acima de tudo, trazendo até vocês grandes convidados e amigos, né? Grandes convidados e amigos. Hoje eu tô aqui com a família Fernandes. Eu tô aqui com o meu amigo Victor Fernandes e meu amigo Raniel Fernandes, nutricionista, um cara que já esteve aqui no programa e através dos seus pedidos, ele tá aqui de volta, né? Pra falar um pouco sobre essa parte da nutrição e da importância do atleta, pra você que passou aí esse período de pandemia em casa, né? Muitas pessoas se exercitando, uma alimentação que muitas pessoas ganharam e perderam peso, né? E o nosso amigo Victor Aquilo, os caras que você deve ter acompanhado aí na televisão, né? Nos programas nacionais, ele que participou aí mostrando esse processo de atividade e hoje faz um trabalho com escolinhas, com atletas. Meus amigos, sejam todos bem-vindos e muito obrigado, né? Você principalmente por essa oportunidade de retornar e gratidão por você ter aceitado, né? Diante de muitos treinos aí. Conseguiu trazer o homem. Conseguiu trazer o homem a quarta vez, cara. A quarta vez. Gratidão, irmão. Não, eu gostaria de agradecer primeiramente, né? Pelo convite, poder falar um pouco sobre essa parte que é tão importante, né? E nós aqui que somos profissionais da saúde, né? E a gente vai falar sobre essa parte multidisciplinar, que é importantíssima para o atleta, né? Tanto ele da nutrição, você na parte psicológica e na parte de atividade física, né? Para completar, faltaria apenas um fisioterapeuta, mas quem sabe mais na frente a gente entra numa discussão bem complexa de um conteúdo maravilhoso que é relacionado a isso. É verdade. E você de volta, né, querido? Exatamente. Vou agradecer novamente o convite da TV Metrópole. E agora, como o Vitor falou, multidisciplinar. Agora a gente pode fazer um discurso mais voltado para o atleta e com todos os pilares, não todos, né? Na verdade, que é uma grande maioria, mas que a gente possa aí orientar as pessoas como é que a gente faz esse trabalho com os atletas, a galera do futebol, que a gente tem mais aptidão aqui. O Vitor com a Escolinha, a gente tem alguns atletas que a gente trabalha junto, que a gente vai comentar aqui posteriormente e poder explorar em relação a essas ideias, né, cara? É como o Vitor falou, né? O Vitor estava falando que ele aqui, o nosso amigo Raniel, ele é tudo, é historiador, o que é mais vivo. Economista, né? Baixista, músico, né? Músico. E assim é de tudo, cara. O que eu acho interessante no trabalho dele é a questão dos artigos científicos, né? Ele traz muito essa... Sim, cara, e outra coisa, hoje eu tive uma notícia muito boa que teve um artigo que vai ser aceito. Até uma novidade para você, não te falei nos bastidores, né? É um artigo aí, galera, sobre periodização de carboidrato no futebol. E eu fiz uma pesquisa, cara, é o primeiro artigo de revisão do assunto e sou eu que publiquei, cara. Que massa, bicho. Tem dois trabalhos que são randomizados, cruzados com atletas, mas não falam exatamente de periodização e eu peguei esse e fiz do futebol. Então tem muito trabalho sobre isso para a Endurance, ciclista, maratonista, mas de futebol ele é o primeiro que escoa esse conteúdo para os jogadores. Interessante, né, Vitor, pegando a fala do nosso amigo Raniel aí, essa questão do atleta hoje em dia está sendo um campo mais aberto, né? Isso. Tantas lutas, tantas batalhas de mostrar, né? Você vê o automobilismo, né? A questão dos carros, a evolução na tecnologia. E você hoje se posiciona como um dos caras que traz esse conceito da saúde desde o princípio, né? Junto com a parte da nutrição, né? A tecnologia, né, já chegou há um bom tempo, já vem nos auxiliando muito e os atletas estão utilizando esses instrumentos para que possam melhorar cada vez mais o desempenho, né? Então a gente percebe que, poxa, quando que o ser humano vai ter um limite de acordo com o que a tecnologia vai ajudando. No atletismo é quase que impossível correr 100 metros abaixo de 10 segundos, hoje você já consegue correr, né? Abaixo de 10 segundos, daqui a pouco vão baixar para 9, né? Assim como no futebol se corria 6, 7 quilômetros por jogo, hoje estão correndo 10, 11 quilômetros por jogo. Então até que ponto nós vamos chegar, né? O limite do ser humano, né? E a tecnologia ela veio justamente para poder melhorar essa performance. Porém, ao mesmo tempo, né, nós profissionais da saúde não podemos esquecer da saúde, né? Nós somos humanos, nós temos o limite, nós precisamos primeiramente visar a saúde do atleta, mesmo que a maioria dos esportes não sejam esportes saudáveis, né? A gente sabe muito bem, o cara viaja, joga, retorna, estresse, estresse do jogo, estresse psicológico, não descansa, não dorme, não se alimenta bem e isso acaba diminuindo a vida útil do atleta, né? E às vezes a gente não entende a oscilação dele dentro do campo ou dentro de qualquer esporte que vai praticar. Às vezes é apenas um... tá faltando um alimento, uma vitamina ou tá faltando expor algum problema que ele tem, né? Alguma intervenção de terapia ou às vezes tá faltando algum tipo de treinamento para que ele possa melhorar a recuperação dele ou até mesmo a performance dentro do campo ou da prática do esporte que ele vivencia, né? É verdade. Até acompanhando os trabalhos do Raniel, né? Para você que quer acompanhar, tá passando aí o Instagram dele, deles dois, na tela aí. Essa questão da classificação de agnóstico, né? As pessoas veem esse lado da ansiedade algo prejudicial, né? Mas às vezes não entende que é um mecanismo de evolução. Isso. Só que, como você falou, existe o jet lag, essa questão de mudança de tempo, de temperatura, de deslocamento de espaço, de hora, acaba cometendo os profissionais. Anil, para você que trabalha com essa parte de um cuidado, né? Mais apurado nessa parte da fisiologia, dentro do contexto do atleta, como é que é feito esse olhar a partir da infância, a partir do atleta já em campo, como é feito esse seu olhar diante disso? É, cara, em relação ao atleta desde cedo, na minha parte de conduta, eu tenho que identificar os hábitos alimentares que esse cara está inserido. Obviamente ele já é um adulto, já tem muito hábito aí de pelo menos 15 anos, que esse cara sempre está comendo, e ele não vai deixar de comer. E se eu for lá e pedir para ele deixar de comer, é muito provavelmente que ele não deixe de comer, então eu tenho que trabalhar em cima do hábito desse cara, para que a gente possa fazer um negócio que ele consiga otimizar a performance dele com o treinamento, usando a nutrição que eu vou aplicar ele dentro do hábito que ele está inserido. Até para não estressar mais ele, mais do que ele já é estressado pelas cobranças de família, de amigos, do clube, do próprio ego dele também, né? Uma cobrança meio que dele mesmo, contra ele mesmo, parece pleonástico, mas é mais ou menos por aí. E é isso, cara, eu tento fazer essa investigação, entendeu? Pegar uma base do cara, pegar essa base dele e aplicar na alta performance. Agora, claro, com todos os direcionamentos, suplementação e tudo em questão na parte nutricional. Vitor, na sua área, como foi que surgiu essa oportunidade? Hoje você é, nesse campo, você trabalha a parte de preparação física. Na parte acadêmica, tu ingressou na área? Na educação física, né? Eu me formei em licenciatura plena na AUS, na Universidade de Saúde do Ceará aqui, em 2012. Então, desde então, a gente já vem trabalhando nessa área, tanto da licenciatura como escola, né? Que eu trabalhei muito tempo na parte de escola, em grandes escolas aqui de Fortaleza e região metropolitana. E aí, com o tempo, a gente vai se inserindo nessa parte esportiva. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, sempre quem trabalha com futebol, que é a minha área mais específica, é alguém que não conseguiu se tornar um atleta profissional, mas vivenciou isso na infância. É um sonho. Então, no fim das contas, eu encontrei dentro da educação física um meio em que eu pudesse exercer esse amor que eu tenho pelo futebol, o amor que eu tenho pelo esporte. Hoje você trabalha com escolinha? Isso, tem uma escolinha na região da Maraponga, em Fortaleza, na Arena Champions, que é a escolinha do jogador Osvaldo. No próximo bloco, a gente volta mais, trazendo esse bate-papo, meu amigo Rani, é o homem que é todo mundo... Os irmãos Fernandes. A gente volta já, não sai daí não. A 22 anos, a Fundação José Possidone Peixoto tem olhado carinhosamente para a população idosa. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho, oferecendo assistência em saúde, educação e cultura. Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos, o exercício da cidadania e a inclusão social, valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida. A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos, que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação para a promoção de seus benefícios e seus direitos. A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos. A Fundação José Possidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, perfeitas, terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Já estamos de volta com mais um Tá Na Mídia, aqui pela sua TV Metrópole, canal 16. Eu não gosto de perder tempo, porque eu gosto de bater papo com essa moçada que está nos visitando aqui hoje, nosso amigo Victor e nosso amigo Raniel, baixista, nutricionista. Mas é bom, cara, ter essa... Essa carga, né, cara? Rapaz, no dia que eu fui lá com o Bruno, né, eu quero até parabenizar pelo trabalho que ele está fazendo com o Brunão, que está lá no Juventus, né, lá em São Paulo. Juventus Paulista. Juventus Paulista. E eu conversando com o Bruno, Bruno, cara, eu tive um papo com aquele cara, o cara me fez um trabalho com alimentação e eu consegui ter a minha vida sem aquelas cobranças e é tanto que hoje o resultado está aí. É parabéns, gratidão pela sua atenção. Parabéns para o nosso trabalho, né, cara? Mostrando que realmente... E esse trabalho já vem se aumentando cada vez mais nessa região, né, aqui. Verdade. Então a gente já tem alguns atletas dentro do Fortaleza, dentro do Ceará, como o Matheus Gonçalves, né, Fabinho, dentro do Fortaleza, como... Muitos atletas que trabalharam comigo na pandemia, Osvaldo, Hélito Paulista, o Ederson, o Marlon, são atletas que se mantiveram ativos durante a pandemia, né? Por quê? Porque você sabe muito bem, durante a pandemia nós encontramos inúmeros casos de ansiedade. Nossa, eu acredito que a maioria das pessoas estiveram no seu limite psicológico, né? É mesmo. Inclusive o atleta. Pô, o atleta ele treina para jogar. Ele quer jogar. Então eu me vi numa situação em que eu estava treinando um atleta sem percepção de jogo. Como vou manter eles motivados? Como que nós vamos manter eles motivados no treinamento, naquele treinamento que... E é claro que tem treinamento que é ruim, tem treinamento que é muito bom, tem treinamento que é intermediário. O cara acaba ficando sem perspectiva de... Isso, tudo se tira bons propósitos, né? Então mesmo no treinamento ruim, nós conversávamos, ó, hoje não foi tão bom, como que a gente pode melhorar. E aí eles começaram, eles mesmos, a identificar como que poderiam melhorar através das nossas intervenções, né? Verdade. Tanto na parte de treinamento quanto na parte de alimentação, né? Nós temos atletas no nível do Brasil todo, né? Como o Felipe Jonathan, que está no Santos, que é um projeto meu e do Raniel. Eu trouxe o Felipe para o Raniel e hoje a gente consegue... Transformamos o Felipe num dos melhores laterais quesos do país, né? Saiu daqui do Ceará e está no Santos, num grande clube conhecido mundialmente, muito novo, com 22 anos, já tem aquela percepção que precisa dormir bem, precisa se alimentar bem e que precisa manter a parte psicológica bem centrada para que ele possa estar sempre no alto performance dele. Interessante isso aí mesmo, porque até mesmo na pandemia, né? A gente traz nesse assunto aqui até a gente está... Como o programa está de volta, muitas pessoas, até atletas principalmente, sublimam, né? Desloca o desejo para a comida, né, Raniel? Exatamente. Como foi para você se dar com esses momentos, assim, de colocar o cara nessa questão de pôr a energia em homeostase, né? Chamado em equilíbrio, né? O cara que eu vou percebendo aí pelos meus atendimentos de atletas e pessoas não atletas é que muitas das pessoas que voltaram comigo dentro da pandemia, quando eu fazia o exame antropométrico, eles perdiam massa muscular. O exame? Antropométrico. As dobras cutâneas. São as dobras. Para acertar de gordura, o número de massa muscular. E aí o cara acabava perdendo massa muscular e ele me indagava. Não, cara, é porque eu estou sem treinar. E eu me indagava de volta. Será que é só porque tu está sem treinar? Como é que está a vida e tal? Então, tinha esse fator dessa carga estressiva em cima desse cara. Aí tinha o não cumprimento da dieta, tinha também o fator de inatividade física e tinha o fator de estresse. Isso para as pessoas do dia a dia já acontecia, né? Então, para o cara que não tem uma necessidade real da massa muscular dele otimizada, a gente já tinha um prejuízo psicológico a ele ver aquele valor diminuído. Imagine isso para um atleta, né? Verdade. Que o cara precisa da performance dele e quando chegava o exame dava uma coisa negativa para ele. Então, tinha essa carga de problemas, digamos que problemas psicossociais do cara, né? Pelo ego dele também, pela performance, pela falta de perspectiva. E a gente tentava fazer um trabalho, né, cara? De mais orientação do que de prescrição nutricional, porque a base é a dieta, mas tem outros fatores que são bases também, né? É, eu sei. Comportamento, onde é que esse cara está inserido, o treinamento, que ele também poderia estar deixando de fazer um alto rendimento pela falta de perspectiva também, pela pressão familiar, pressão do momento, pressão mundial, no caso, né? Não sabia quando é que ia voltar a jogar. Aquela questão do incerto, né? Aquela questão de não saber como é que vai ser o amanhã foi uma das coisas que a pandemia trouxe. E para você que trabalha com atleta, né, principalmente esse trabalho que faz na Areninha, você trabalha com a criança, né? E a partir daí vem dando esse segmento. Isso, a gente também tem esse, além do pessoal profissional, a gente também tem esse grupo que vem desde o pré-adolescente até o pré-adulto, vamos dizer assim, né? Que são atletas que estão em formação para que se transformem em um profissional. Precisa estar num clube para poder participar? Não, não necessariamente. A gente tem tanto o serviço de escolinha, que é aquele que pega do infantil, para formar ele como um cidadão, para ele entender as percepções do jogo, né? A socialização entre os colegas, como também tem os meninos que participam de clubes e fazem o trabalho extra-campo para que eles possam melhorar a performance dele dentro de campo, né? Onde é que fica lá o local? Fica na Maraponga, na Arena Champions, né? Na Maraponga, na rua Conselheiro Galvão, número 77. Uma estrutura maravilhosa com academia, três campos de futebol. A gente tem esse trabalho todos os dias lá. Fala contigo lá mesmo? É, fala comigo lá, procura também na recepção, fala meu nome, Vitor, e eles te passam as melhores informações. Então, assim, a gente utilizou muito dessa parte para salvar muitos deles durante a pandemia, né? Porque muitos deles têm apenas o esporte como um escape. Verdade. Uma zona de escape para que eles possam se manter bem fisicamente e psicologicamente, claro. Porque você vai para o esporte por um desejo. Verdade. Você vai através do desejo. Então, você pensou primeiro para depois ir no esporte, né? Para depois estar apto a receber aquelas intervenções, o treinamento, você precisa estar querendo participar. É por isso que você sabe muito bem, né, na sua profissão, a pressão dos pais, muitas vezes, de forçar a criança ou forçar o adolescente a se tornar um atleta profissional. Isso pode acarretar vários problemas, inclusive ansiedade, depressão, que é muito normal dentro do esporte. Tanto desde o infantil quanto do adolescente e muito no profissional. E nesse trabalho que você faz lá na Arena Champions, você trabalha com equipe interdisciplinar, onde o Raniel também participa. Isso, o Raniel já participa com a maioria dos atletas, né? Porque a gente deixa também a escolha dos pais, dos responsáveis, qual nutricionista que eles querem trabalhar. Mas a gente sempre passa com o Raniel, que é uma facilidade muito grande, assim, de comunicação. A gente tem uma boa sintonia em termos de execução, de intervenções. E lá nós também temos auxiliares na parte de preparação física, né? Nós temos a equipe mesmo, né? Inclusive você já está também já entrando com a gente, né? Deixar já bem claro que o Fábio já está aqui trabalhando com a gente, já tem alguns atletas que já estão participando, né? Tendo intervenções com eles para ter bons benefícios, para que eles possam estar sempre no alto da performance, né? Sem atingir a parte, a saúde, né? Saúde, é verdade. Deixar aquela pressão, mas aquela pressão saudável. Isso. É verdade. E para você que está em casa, quer acompanhar todos os trabalhos aí, fica na Arena, espaço e endereço? Rua Conselheiro Galvão, número 77, Maraponga. Então você pode... Arena Champions. Arena Champions. Você pode passar lá, conferir, bater um papo. Com certeza você vai ter esse acompanhamento. E acima de tudo, pode transformar o seu sonho, ao mesmo tempo educar o seu filho, porque você sabe, o esporte é a base de toda essa saúde, né, cara? É verdade. É tanto que o futebol eu vejo muito. Eu vou até falar para ti, um dos artigos que eu fiz na faculdade, né, a qual eu fui selecionado, para fazer parte do quadro de psicólogos do Barcelona, né? Até eu achava que mandei e achava que aquilo não ia acontecer. E eu tive esse retorno justamente para trabalhar essa questão da ansiedade do atleta. Outra coisa que aqui no Brasil a gente tem grandes potenciais, mas todos são comprometidos com a questão desses picos de ansiedade, como o meu amigo Daniel falou, né? É que a gente tem uma cultura bem diferente, assim, a nível europeu, né? Nós temos uma cultura... A parte do futebol, na verdade, é bem arcaica. Arcaica, é verdade. O futebol, ele tem essa dificuldade para coisas novas, né? Então, assim, para que, por exemplo, aumentasse o número de substituições, teve que acontecer uma pandemia, né? Eram três substituições, agora estão liberando cinco. Mas eu acredito que seria muito mais saudável também aumentar o número de substituições. Para ter essa rotatividade maior do atleta, né? Até para dar oportunidade para os outros atletas. Outros atletas que estão sem jogar, que às vezes acham que não vai... Não perde, se desmotiva por só três substituições. Quando entram os três, eles... E sem falar que o profissional de banco é a arma secreta do time, né? E para você que está aí, ó, não sai, daqui a pouco a gente volta trazendo mais esse bate-papo aqui no programa, mas está na mídia, na sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica, Máscara Líder. A máscara oficial do Miseric Eima. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo. Ligue agora mesmo e saiba como adquirir. 85-99641-1234 Ou acesse nossas redes sociais Arroba Máscara Líder E saiba como adquirir Máscara Líder Há 22 anos, a Fundação José Possidone Peixoto tem olhado carinhosamente para a população idosa. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho, oferecendo assistência em saúde, educação e cultura. Música Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos, o exercício da cidadania e a inclusão social, valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida. Música A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos, que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação para a promoção de seus benefícios e seus direitos. A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos. Fundação José Possidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Música Que as pessoas procuram muito, né? Você vê aquela atividade em casa, aquele lado funcional. E o mais interessante é que vocês trabalham... Você foi um dos caras que passou na TV nessa questão nacional, né? Isso. Mostrando o atleta treinando em casa, mostrando que vocês não trabalham basicamente com atletas, trabalham com a saúde física. Durante a pandemia nós tivemos desafios, né? Tanto na parte da atividade física, alimentar e psicológica, né? Então a gente teve que se reinventar. Porém, a gente sabe que há muito tempo atrás o mundo era desse jeito, fazer atividade física sem academia ou não. Então, assim, eu tive uma boa percepção durante a pandemia. Nós conseguimos atingir muitas pessoas mesmo sem o instrumento academia, apenas com o instrumento casa, né? Muitas pessoas pensam que a gente só trabalha com esportista de alto nível, né? Mas não. A maioria dos nossos clientes são pessoas que buscam saúde, buscam uma melhoria estética, né? Buscam uma melhoria para que eu possa trabalhar melhor, buscam um atendimento para que possa melhorar a ansiedade, muitas indicações de médicos, muitas indicações de nutricionistas que precisam de uma atividade física. Reabilitação, né? Lesão de joelho, muitas coisas disso que a gente também faz intervenção, né? Então, para você que está buscando saúde, para você que está buscando melhorar esteticamente, para você que precisa melhorar de uma lesão, ou aquele cara que quer voltar a jogar bola, aquele cara que quer praticar uma natação, né? E hoje, cara, com esse crescimento das areninhas, né? Muitos atletas, sobrepeso, a galera correndo sem um acompanhamento de um profissional, e você, vocês, na verdade... Isso, e a gente tem intervenção não só dentro de Fortaleza, né? E na região metropolitana. Nós temos clientes no outro lado do mundo, mesmo com... O lado legal da pandemia foi esse. Isso, com assessoria à distância, a gente tem... Por exemplo, nós temos uma cliente na Malásia, né? Que a Natália, ela faz o treinamento e faz a orientação nutricional direto da Malásia. Veja a conferência. Em Malta, né? Em Celino. E na Rússia, com o Bruno, que é atleta de alto nível, mas mesmo assim não deixa de ter essa intervenção. Então, a gente consegue abranger muitas pessoas, tanto na nível esportivo, quanto a nível de saúde, estético. Nível doméstico, né? O praticante de atividade física que a gente trabalha. Aonde é que consegue localizar vocês, Daniel? No caso, você tem um consultório, que eu já fui, né? Um consultório bem estruturado, tem todos os equipamentos. É o cara que trabalha diante da tecnologia, esse contato diretamente diário com o atleta, né? Não só o atleta, mas com você que está em casa. Está buscando esse tipo de acompanhamento. Qual é o endereço lá, parceiro, para quem está em casa? Cara, o meu endereço é eletrônico. Pode me achar pelo Instagram, arroba raniandranifernandes. E lá no próprio Instagram vai ter um contato lá, para você acessar o link de marcação de consulta. E o meu consultório fica no bairro José Walter, que é o bairro que eu resido. E você? Eu faço atendimento tanto a domiciliar, mas a minha casa mesmo é a Arena Champions, que é na Maraponga, né? É mais que a minha casa, vamos dizer assim. Mas a maioria dos nossos clientes, isso é o diferencial, é que a gente vai atender a pessoa onde ela quer. Porque a gente sabe que a correria do dia a dia, muitas vezes, fazem com que se torne uma certa desculpa para a pessoa não alcançar aquele objetivo. Quando a gente dá aquela opção, que nós podemos ir na sua casa, nós podemos ir onde você deseja. A pessoa se torna um estopim. Aí, às vezes, ela pega impulsão naquilo. E aí, daqui a pouco, ela vai não precisar mais desse... Ela vai estar tão motivada, que ela não vai precisar mais que você vá atender na sua casa. Ela vai aonde você quiser, porque se tornou prioridade. É verdade, né? Porque tudo é questão de prioridade, né? Quando você transforma a sua saúde em prioridade, você vai em qualquer lugar, vai treinar em qualquer lugar, estava treinado em um quarto. É verdade. E eu acho, né, essa questão desse trabalho que vocês dois vêm trazendo, até os próprios clubes aqui, eu vejo o Calcaia, né, que é o time aqui da nossa região aqui, onde fica a TV Metrópole, Ferroviária, Ceará, Fortaleza. Eles deveriam, assim, eu posso até estar falando algo, mas esse trabalho mais focado nesse ciclo, né, de intervenção multidisciplinar interprofissional, que é para poder trazer a esses atletas essa qualidade de que o ambiente interfere também no meio, não somente correr a carrega. É, porque o esporte coletivo, ele é bem difícil de ser trabalhado, porque nós temos várias pessoas, várias cabeças diferentes, várias posições dentro, falando do jogo em si, várias questões táticas, técnicas, físicas e psicológicas dentro de um grupo. Então, é bem difícil, a gente entende os profissionais que trabalham nos clubes, eles não conseguem intervir especificamente cada atleta, por isso que é importante que o atleta tenha consciência que é ele que vai fazer a diferença. E aí, ele busca um novo profissional, mesmo que seja além do clube, que pode trabalhar, como eu tenho muitos no Ceará, como eu tenho muitos no Fortaleza, que fazem esse trabalho extra-campo, que eu trouxe o Raniel para que possa aumentar melhor essa intervenção, que a gente possa ter um controle maior sobre a intervenção e os atletas conseguem se manter num nível bom, alto, durante boa parte da temporada, porque é difícil. Você, durante a temporada toda, se mantém em alto nível, você tem oscilações e é normal essas oscilações. E o nosso trabalho é fazer com que ele, o atleta, se mantenha bom em alto nível, porque ele tem uma performance média e alta durante toda a temporada, sem riscos de lesões. Verdade, é verdade. Para que ele tenha um bom aproveitamento e bons números durante o ano. Porque tudo isso implica na saúde dele. Raniel, já no finalzinho do programa, algum agradecimento especial, porque o papo é bom, não estou em paz. É, voou aqui. É verdade. Tanta coisa para falar. É verdade. Mas vamos voltar. Olha, vai ter um próximo assunto, você também pode dar sugestões de pauta com esses profissionais, que com certeza, eu vou combinar com ele, para a gente fazer um quadro aqui, a saúde em boa forma, né? Então, já se sintam convidados. Agradecimento especial, meu amigo. Cara, agradecer aí à TV Metrópico pelo convite novamente, a você, ao Vitor aqui pela parceria, agradecer ao pessoal de casa que me procurou aí, depois daquele primeiro contato. Agradecer logo de cara as pessoas que vêm me procurar. Já só agradecer, nem você teve procurado ainda. E é isso, cara. Estamos aí no que precisar, pode contar comigo novamente, que eu estarei aqui para poder compartilhar algum tipo de conhecimento. Agora o cumprimento é assim, né? Agora o cumprimento é de longe. É igual os baianos dançam. Eu não entendi por que os baianos dançavam assim, eles já estavam em saio. Já estavam à frente, né? Porque baianos já estão à frente, né? Vivo de agradecimento, querido. Queria agradecer muito a você pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, né? Que é um assunto novo, não é um assunto que a gente não vê com tanta frequência, né? Agradecer ao meu parceiro Raniel, que está há muito tempo trabalhando comigo, né? Que fez essa ponte para a gente poder montar esse grupo e ter uma perspectiva de intervenções que nós possamos abranger maior número de pessoas na nossa região, né? Aqui no Fortaleza, Calcaia, Maracanau, na nossa região para início. Mas eu sei que esse projeto vai um projeto que tem uma perspectiva muito boa, nós vamos colher bons frutos. Nós temos uma boa amostra, né? Bons atletas para trabalhar, temos bons profissionais para trabalhar e agora é só aproveitar e intervir e colher os resultados. Então, para você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você que quiser acompanhar nas redes sociais e também através do canal 16. O programa, você pode acompanhar também através do YouTube, vai passar aqui o endereço para você acompanhar todos os convidados que por aqui passaram, tá bom, pessoal? Tchau, até o próximo programa, se Deus quiser, agradecer essas duas figuras aqui que com certeza, você que quer ser atleta, você que gosta de ser atleta, que gosta de cuidar da saúde, vai ter indicações e dicas seguindo todos no Instagram. Tchau, pessoal, até o próximo programa, se Deus quiser!